Quase tudo que eu vi na BGS 2022 em um minuto Que saudade que eu estava dos nerds Aí a BGS é o seguinte, é um monte de stand, de loja, muito pica Que eu facilmente gastaria meu dinheiro, mas não tenho dinheiro Não tenho dinheiro pra comprar esses personagens de Dragon Ball Não tenho dinheiro pra comprar esse Wolverine Não tenho dinheiro pra comprar o povo da Lau Não tenho dinheiro pra comprar essas aulas de Zumba Do nada brisei no meio de todo mundo É biscoito ou bolacha, hein? Aqui é aleatória, a Lady Demetrescu Baixa o preço dos jogos no Brasil, pô Não importa onde eu vá, aqui o Joyce sempre aparece Ah, eu achei lindo o troféu Masterchef Aqui está o melhor cosplay do dia Retiro o que eu disse, esse é o melhor cosplay da noite Olha só se não é o melhor cosplay da do dia Rodada e são inúmeras rodadas, então... Sou nerd, mas nem tudo eu conheço O personagem é esse, não faço ideia Alguém do long Vixe, eu não tô conseguindo tancar isso aqui não, tá? Nem batinho demais pra ser homem de ferro, não? Não pode sair sem passar pela firma Que você seja feliz da jornada Tô indo comer que eu tô com fome Que a única coisa que eu comi hoje foi alface ouve Logo depois de comer, vivi um drama Perdi meu carro